A vitamina E é um potente antioxidante e além disso, sem ela, podemos ter comprometimento da resposta imunológica, desenvolver problemas nos olhos, problemas nos músculos, ataxias. E essa deficiência é mais comum naquelas pessoas que não consomem boas fontes de gordura, que têm síndromes de má absorção, problemas intestinais ou mesmo problemas genéticos que afetam o transporte da vitamina E, do tocoferol. Podemos avaliar a vitamina E, o alfa-tocoferol, no soro e a suplementação pode ser feita como alfa-detocoferol, que tem uma disponibilidade mais baixa, como tocotrienol, que tem uma disponibilidade média ou como tocotrimax ou tocomax, que tem uma alta disponibilidade. O tocotrimax é extraído do farelo de arroz e o tocomax é uma associação, uma mistura de todos os tipos de vitamina E disponíveis na natureza. O alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gama-tocoferol, delta-tocoferol, além de alfa, beta, gama e delta-tocotrienol. Claro, se precisar suplementar, consulte um nutricionista e não deixe de assinar o canal para não perder os próximos vídeos.